Olá, meninos e meninos! Tudo bem com vocês? Pessoal, nós gravamos um vídeo no outro canal fazendo tudo roxo. Então nós viemos fazer tudo roxo aqui no Bloxburg! Mas aqui é um desafio, né, Luca? É, mami, olha, na vida real já é difícil. Imagina aqui no jogo, né? É verdade. Como vai funcionar aqui, Lu? Mami, aqui nós vamos ter que nos vestir roxa, tentar comer roxo e tudo que a gente fizer tem que ser roxo. E tudo que a gente fizer roxo vale um ponto. Isso aí. E aí, mami, a gente vai ver no final quem fica com mais ponto. Eu ou você? Combinado, Lu? Agora, mami! A roupa tem que ser de Halloween roxa? Mami, não sei. Você que sabe. Você vai fazer do jeito que você quiser. Olha, o seu carro dela é mó chique, né, mami? Você viu? A mãe estacionou ali na minha garagem já, ó, que chique. Ó, Luca, como que eu troco de roupa aqui? Você pode ir lá no meu armário. Pode ir no seu quarto, né, mami? Que você tem um quarto aqui na minha casa. Eu só vou estacionar o carro da Má aqui na minha garagem, gente. Ah, já vou pegar aqui, Luluca! Não! Mas, mami, eu posso pegar também, né? Um ponto para mim! Posso pegar também? Pode! Tá bom, então peraí, deixa eu só fechar a porta. Ah, gente, só vou mostrar aqui pra vocês um... Não! Você já pegou, não tem como eu pegar, mami! Ah, mas achei essa bolinha aqui, ó. Ah, mas a saquinha do Fantasma também é roxo! Mas não dá pra pegar, é uma luminária! Ai, meu Deus! Um ponto para a saquinha! Peguei essa... Peguei o coisinho, mami! Ah, então um pra você também. Luluca! Oi! A partir de agora não vai limitar. Tá bom! O que uma pegou, pegou, e a outra não pode pegar. Beleza, mami, combinado! Então, agora eu vou subir, Luluca! Já estou subindo aqui porque provavelmente vai ter um livro, algum brinquedo, alguma coisa roxa! Ah, não! Luluca, sério! Não, é... Oi? Esse aqui é meu quarto? Esse... Não! Achei! Ah, eu peguei um livro roxo, olha! Ah, Luluca! Um ponto para mim! Mami, você tem que mostrar tudo pra pessoal, hein? Onde você tá? Tá, Luluca! Tá no meu quarto? Acho que eu tô no quarto aqui, ó! Peguei o unicórnio que é roxo! Ah, um ponto pra você então, hein, mami! Ei! Tá! Eu botei uma foto sua na parede, olha! Ah, que legal, Luluca! Mas essa é a lube! Então, é, você... Ah, meu Deus! Mami, você tá fedendo? Eu tô! Você já confedou! Ah, não, gente! Eu tô fedendo! Tá bom, gente! Eu também vou tomar um banhinho aqui, gente, pra ficar bem cheirosinha, né? Mami, peguei um secador roxo pra secar meu cabelo, olha! E eu peguei aqui, ó! Você vai ter que confiar esses itens aí que tem do lado! Ah, perfume! Perfume! Então, ó, mami, eu tô secando meu cabelo aqui, é que tem que fazer meio que a rotina, né? Então, ó, sequei meu cabelo, e agora eu vou só passar o perfume, mas não vai contar quanto, porque é o mesmo que o seu, tá bom? Tá bom, Luluca! Mas vou passar meu perfume! E agora eu vou trocar de roupa, que é pra poder... Tá bom! Vou passar uma maquiagenzinha, só pra ficar bonitinha! Ah, então agora vamos lá! Você vai aquele... Isso aí, mano! E agora eu ponho o que eu quiser, né? É, eu vou colocar nesse aqui, gente, porque eu tenho esse look de pijama e não sei, né? Então eu vou começar aqui colocando um cabelo roxo! Ó, botelinha aqui porque eu tô fazendo meu look, tá, Luluca? Aham, sua chiquetosa! Olha só que interessante! Vamos escrever aqui, ó! Ah, gente, tá ficando muito bonita! Mami, isso é roxo! É roxo! Tá bom, é roxo, então tá bom! Peraí, Luluca! Não me pressiona, hein, Luluca! Tá bom, tá bom! Vai aí com calma, mami! Faz seu look! Nossa, gente, tá muito chique, hein? Acabei, mami! Peraí, tá, Luluca! Tá bom! Vou precisar tirar umas coisas! Beleza, mami! Estou no aguardo! Uh! Peraí, posso ir! Aê! Ficou linda! Eu vou falar assim pra amar! É tudo roxo! Oi! Cadê? Ah, mami, aí! O que você achou? Olha, Luluca! Tudo roxo! Você gostou do meu look? Meu bigode! Gostou do meu bigodinho roxo? Ah, então vamos contar, Luluca! Cabelo, isso! Olhos, bigode, agora blusa, mais um! Blusa, calça, e acabou! E acabou, agora o seu! Vai, mami! Vai, Luluca! Florzinha, cabelo, jaqueta, e calça! Mami, se eu estou um ponto na sua frente! Ah! Então, peraí! Luluca, você está com oito pontos e eu estou com sete pontos! Eita! Vou sair atrás de comida roxa! Mami, eu não sei se você tem um nível suficiente na culinária pra fazer roxo! Roxo! Não sei, Luluca, mas eu vou ter que comer alguma coisa! Ah! Cortaram o caminho! Ah! Vou errei, né? Mami, vou ver! Vou, 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 vou! Ah, mami, isso aqui, ó! Lede, lede! Liguei! Ah, minha querida! E desliguei! Um led roxo, mami! Vale? Vale, Luluca, vale! Olha, estou passando roupa! Ah, cadê você, mami? Estou aqui, ó, Luluca! Aqui? Para a área de serviço! Passando uma roupa no ferro roxo! Ah, roxo! E agora eu vou guardar tudo no carbide! Mami, agora eu vou sentar num banquinho roxo! Peraí, ó! Sentei no banco roxo, mami! Conta! Conta! Luluca, olha pra mim! Eu estou guardando as roupas! Peraí, estou em trás! Cadê? Já guardando, né? Na área de serviço, guardando roupas! Aê, ó! Rocha! Rochitas! E agora, mami? Tchau, eu vou lá fazer uma comidinha roxa pra gente, tá? Ai, eu não quero comida roxa! Eu vou ver aqui! Ai, eu fiz café sem querer! Mas café não é roxo! Mas café é preto, Luluca! Eu sei, foi sem querer! Ó, mami, vou pegar um lanche! Estou comendo uva, mami! Olha aqui! Ai, que chique! Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que eu possa comer roxo! Mami, vou fazer pra gente aqui, então! Deixa eu ver! O que você quer comer? E, vixe, mami, não tem nada roxo pra cozinhar! Tipo, cozinhar, cozinhar mesmo! Que tristeza! Mas, tem mais coisa aqui! Deixa eu ver o que mais eu tenho, mami! Suco de laranja! Pera! Mami, vou fazer um batido de frutas! Você gosta de batido de frutas? Eu adoro, Luluca! Então, eu vou fazer aqui no nosso liquidificador, ó, mami! Uma vitamina! Sabe do que é? Do que é? Banana e maçã! E iogurte roxo! E aí, juntando tudo, fica roxo! Ah, então você tem que pôr mais um ponto pra você, Luluca! Isso aí, ó! A gente fez aqui meu smoothie! Muito bom! Lulu, como você ligou, não foi essa vela roxa, né? Foi o LED, não a vela! Não, foi o LED! Então, ó! Eu estou aqui na sala de TV! Deixa eu ir aí, mami! Espera aí, espera aí! Para comprovar esse meu ponto aqui! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Ah, velhinha roxa! Gostei! Já tem, mami! Já tem o ponto? Não! Agora tem que pôr mais um ponto! Ah, não tem que pôr porque eu já tinha pontos! Exatamente! Tá bom! Estou nessa, mami! Isso que importa! Mami, agora eu vou fazer mais um! Eu vou fazer uma block start! Que eu não sei o que é, mas eu acho que é uma torrada com algum patê, assim, alguma coisa que é roxa, mami! Ah, Luca! Sabe o que eu vou fazer? O quê? Eu vou em busca de algo na cidade! Gente, eu não tenho torradeira! Ah, achei aqui minha torradeira! Tá de noite! Ó, mami! Coloque ele na torradinha! Daqui a pouco vai pular! Fico olhando! Você vai ficar roxa? Ai, meu Deus! Espero que fique! Eu e a Mãe estamos indo aí para comprovar, no Luca! Tá, mami! Pulou! Ó, mami! Cadê? Ó, que coisa fofa! Tem que eu faço uma para você, mami? Não, porque... Mesmo que não conte pontos, você quer uma? Só para passar à vontade, né? Tá bom, Luca, quero! Então, sei lá, eu vou botar aqui, ó, meu pratinho! Ó, a Mãe está fazendo comida também, hein, Mãe? Ó, mami, o que é abrir? Todos os armazes estão abertos? Uh, a Mãe está fazendo milho! Milho? Nossa, eu amo milho! Mãe, olha para o bracinho dela! Sim, é milho! Mãe, tem sal e tem manteiga! Eu vou atrás dela, peraí! Ai, eu quero! Cadê? Cadê o milho? Você comeu tudo, Mãe? Mãe, você comeu tudo! Mãe, você está faminha! Nossa, Mãe, comeu milho inteiro! Puxa vida, eu não tenho essa habilidade! Eu falei assim para ela, eu amo milho! Mas acho que ela comeu todo o milho, gente! Acho que ela foi fazer mais, né, Luca? Será, Mãe? Não, não foi! Ah, será que não tá ali? Olha pela janela! Quem está sentada na cadeira de praia roxa, no meio da chuva? Mãe do céu, que louca! Olha a chuvarada, hein? Lá está a Tia Cega! Mas tem o guarda-solzinho, né, aqui! Ai, que criatura! E aí, Mãe, tá bom aí? Posso contar ponto? Pode, é claro! Uhul! Aê, Mãe! Ô, Lu, eu acho que se eu conseguir subir aqui, ó, tem uma cadeira roxa aqui em cima para cima! Mãe! Ah! Peraí, peraí! Ó, Mãe, estão pulando no trampolim roxo, ó! Ah, Luca! Você já conheceu o ponto, Lu? Já! 5, 10, 14 pontos, Luluca! Você já tá com 14, eu tô com 11! Mãe! Tchau, eu conheço! Vem cá, vou fazer uma comida pra você! Não, porque quando você tá fazendo comida, você tá me enrolando! Vou fazer! Você tá montando pontos pra você! E um shake de morango, porque eu acho... Vamos ver, gente, que cor que ele fica! Eu quero só ver que cor que vai ficar! Eu vou lá dentro de casa, né, gente, que eu peguei as coisas lá fora, porque não tinha dentro, entendeu, Mãe? Entendi! A Mãe tá fazendo milho, Mãe! Será que já ficou pronto? Que bola! Tá me dando aqui o milho! Sério? Sério! Tô fazendo milho! Ela falou... Onde ela tá, Mãe? Tá aqui fora, Lu! Ah, olha só! Eba! Milho! Vou até jogar fora! Nem eu não vou pular! Nem eu não vou pular! Nem eu não vou pular! 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 Ela colocou ali, Mãe! Vamos, vamos! Ataque! 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 Mãe, você pegou o teu! Não, Mãe! Me derrubou! Desculpa! Peraí, peraí! Mãe! Pegou inteiro! Pronto, Luluca! Desculpa! Foi só uma brincadeirinha, gente! Deixa um pedacinho! A Mãe falou, Mãe! Nossa, Marro! Muito bom esse seu milho, hein? Tá delicioso! Luluca, você não suja o bigode? Sujou! Aqui, ó, Mãe! Eu não vou mais deixar você me enrolar! Tô indo embora, sabe pra onde? Pra onde? Aqui, ó! Pra sua pista de dança, pular no fundo roxo! Presta atenção! Ah, não! Ah, um ponto pra você, Mãe! Sua espertinha! Tô alcançando! Agora, tchau, Luca! Sabe pra onde eu vou? Pra onde? Pra cidade, vou pegar coisas roxas na cidade! Mãe, eu vou agora... Posso também? Pode, Luluca! Você quer ir de carro, Mãe? Eu quero! E a Mãe, de bruxinha, de chavão! Eita, tá chovendo! E a Mãe tá ali na chuva, tadinha! E o carro é dela, hein, Mãe? E se você quer coisa feia, hein? Nossa, gente! Mãe, pera aí! Vou só fazer uma parada aqui, porque eu vou entrar nessa casa roxa, olha! Ah, não! Mãe, Luca! Entrei na casa roxa! Mãe, Luca com 15 pontos, tia Célia com 12! Eita, deixa eu sentar aqui, então, no carro e bora pra cidade! Para, para! Não, não, não! Não, não, não! Tia Célia é primeiro! Eu, 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 eu! Falou da roxa, falou da roxa! É a raiva primeiro! Não, conta pra mim! Ah, Mãe, que absurdo! Mas eu ganhei um ponto, gente! Vocês não acham que foi a tia Célia? Todos, 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 todos! Mãe, agora, deixa eu te contar! E eu tô limpando a rua! Uma marca roxa que fizeram na rua! Eu tô limpando, entendeu, Mãe? Parabéns, Luluca! Então, olha na minha tela! Estou no mercado comprando uvas! Minha mãe tá comprando uvas, pessoal! Pessoal, não dá pra ver! Vocês não tão vendo, mas eu tô vendo ali! E tão comprovando que ela tá mesmo no mercado comprando uvas, gente! Então, Mãe, fica com a uva na mão! Ah, não, tá na sua geladeira, né, Mãe? É, já foi, Luluca! Eu tô aqui com a Mãe, Mãe, limpando a cidade, sabe? Pra contribuir, né? E pra ganhar um dinheirinho também! Gente, tô em busca de coisas roxas! Ó, Mãe, eu vou limpar mais uma coisa roxa aqui, que eu vi desse lado, ó! E aí eu já vou sair desse emprego e procurar... Oi, Mãe! Tudo bom? Oi, Luluca! Você vai no cabeleireiro? Vou no cabeleireiro! Na casa de praia! Ó, ganhei 125 reais limpando a rua! Ó, Luluca! Chique, né, Mãe? Chiquérrima! Mãe, e aqui? Será que no Bloxy Burgers tem algum lanche roxo? Olha, eu acho que não! Eu vim aqui, tá tudo azul aqui dentro! É, Mãe, vamos voltar então aqui quando a gente for fazer o vídeo de azul! Né, Mãe? Ah, eu já sei, Lu! O quê? Eu tô indo além do planeta pizza! Ahn? Que eu vou conversar com uma pessoa que tá com a roupa roxa! Ai, eu ia fazer isso, Mãe! Oi, amigo, tudo bem? Ih, ela virou mômia! É, a pessoa virou mômia! Oi, Luluca! Ô, mômia, tudo bem? Essa pizza tá boa? Será que você não poderia evitar um pedaço? Não! Ó! Foi embora, Mãe! Ó, Mãe, deu uma pizza, Mãe! Tem roxo? Hum, não é roxa, mas tá muito boa! Come um pedacinho pra você ver, Mãe! Eu quero! Ela tá tentando te dar esse vídeo correndo, Mãe! Eu tô louca, Mãe, desculpa! Pronto, te dei! Clica assim! Ah, tá bom! Eu devo aceitar comida de estranhos? É, mas não sou estranha! Gostou, Mãe? Oi! Nossa, Mãe! Ai, desculpa, gente! Foi a coca! Que coca, menina? Você nem tomou coca? Que doida! Ô, Lulu! Oi! Eu acho que acabaram as coisas roxas! Na verdade, Mãe, eu tenho a última coisa roxa pra fazer! Ah, não! Lá vai, lá vai! Você quer saber o que é? Quero! Tá bom, então eu vou te mostrar, Mãe! Eu estou indo para a minha residência! Certo, eu quero ir também! Tá bom, então vai! Só que você tem que ir andando! Tá vendo, Luluca? Você não quis me levar! Mas a Mãe vai me levar! E eu vou, Mãe, decorar! Vou colocar alguma coisa na minha casa aqui! Purple! Então, Mãe, você vai procurar alguma coisa purple pra colocar na minha casa, sabe? Sei! Mãe! O que você achou roxo? Eu achei teia de aranha! Roxa? Não! Ah, então não vale, né, Luluca? Mas, Mãe, sabe o que eu tenho? O quê? Eu tenho um tapete aqui da minha casa, tá vendo? Um tapetinho bem bonito, né? Aham! Dois tapetes, Mãe! De abóbora, mas sabe que cor? Ah, não, Luluca! Sério? Mais um ponto, então? Roxo! Tá bom! Luluca, chega! Vai, chega! Você já tá com 19 pontos e eu tô com 15! Uau! Uau! Então, parece que... Você venceu o Tudo Roxo! Aê! Mãe! E aí? Você gostou de passar assim o dia todo, todo, todo roxo? Eu adorei, Luluca! Apesar da minha roupa não ter ficado muito a minha cara... É, Mãe! A minha... Eu acho que a minha já ficou um pouco, né? É, tirando o bigode, eu acho que sim! Ó, Mãe, tô aqui dançando! O que tal você dançar também? Tá bom! Ó! Tira a foto, Luluca! Tá! E aí? O que vocês acharam desse vídeo, pessoal? Se vocês deixarem muitos likes, a gente pode fazer outros vídeos aqui no Bloxburg com outras cores! Tem azul, rosa, amarelo, verde... Tem várias cores, qualquer cor que vocês quiserem! É só deixar muitos likes! Um super beijo! Tchau, tchau! Tchau! Fui! 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 Fui!